Música 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 Motorista, quando está a passagem? Bom dia pra você 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 Música 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 O que é isso? Jesus! O que é isso? Meu Deus, meu Deus! O que é isso? Com licença, um bilhete diário, por favor Um bilhete curta distância, por favor Ative Oi, um bilhete normal, por favor, muito obrigado Beleza o cacete, irmão, muito bem não O que é isso? 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 Não vai me dar nada, não é? Como isso acontece? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.